Olá pessoal, eu vou fazer, estou com quatro Stilink, um modelo diferente do outro e vou fazer cinco disparos com cada um, num alvo de 5 centímetros, vai dar 9,5 metros esse espaço que eu tenho aqui 12 metros, tem um espaço aqui, acho que 9,5 metros, 10 metros a distância, vamos considerar um alvo até pequeno, vamos lá, cinco disparos com cada Stilink, os quatro são com mira, com referência, aí depois eu mostro cada Stilink para vocês, cada um. Estou tremendo aqui, nossa, certinho de raspão, vai que errei. Tchau. 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 Esse aqui é o modelo Brasil com mira pêndulo, agora é o modelo espanhol, modelo austuriano, depois mostro para vocês detalhes, cinco disparos também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou usar o modelo Andorinha. Como o alvo é 5 centímetros, então o alvo é pequeno. Não tão pequeno mesmo, mas o menor que tem é de 2 centímetros. Vamos lá. 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 Eu método um erro de inclinar assim. Olha. Eu não vejo mais a mira, porque ela se esconde, ela se movimenta. Agora eu vou cometer, digamos, outro erro. eu levei para, para eu me atirar, que seriam aqui, e eu peguei e fiz isso. Eu percebo na hora. Agora eu vejo outro erro. Vamos supor que eu cometi o erro de inclinar para cá. O estilingue. Sumiu. Ele fugiu da minha visão. Aqui. Ok. Vem? Vamos supor que eu cometi o erro de inclinar para o lado, inclinei pra cá, ele também foge, ele se esconde, então são quatro erros que essa mira me corrige, essa inclinação pra lá, pra cá, pra cá ou pra cá, então é uma mira muito, muito eficiente, sabe? Normalmente eu não faço muito pra vendo pra quem é muito iniciante, porque se ele acertar aqui, levar o estilingue, apesar que é difícil ele cometer o erro, mas isso começa, né? Aquela história, chega um amigo, deixa eu dar um palotaço, deixa eu dar um tiro com o teu estilingue, pega lá e puxa com qualquer jeito e faz essa girada com o estilingue, assim, pá, já sei. Em muitos casos que aconteceu, algum colega comprou o estilingue de mim, chegou aquele lá que não sabe tirar e fica mexendo naquela dos outros, e quebrou quebrando, sabe? Já sei de histórias assim. Então a pessoa tem que cuidar pra não acertar aqui, porque se acertar aqui, como eu falei, se manter a inclinação ali, por exemplo, né? Fez. Fez a mira, ó, né? Tá? Usou essa ancoragem, ou essa aqui, eu gosto dessa aqui, ficar dando no nariz essa ancoragem aqui, ó. Uma ancoragem muito boa, muito difícil, porque você vai sempre no mesmo lugar, ó. Posso fazer isso aqui, preparar primeiro, e esse dedo aqui vai no canto da boca, ó. Fica sempre igual, ó. Levo aqui, e faço isso aqui. Como eu, realmente, estou acostumado a fazer isso aqui, eu puxo, encosto no meu nariz, e coloco esse dedo aqui, ó, minguinho, né? Você com a mão grande e coloca, ó, esse aqui. Pra mim, me referir. E daí eu solto, e deixo a mão parada, que não se pode observar. Essa é a parte mais difícil pra gente iniciar no estilingue, pra querer acertar mesmo, né? Pra, pra... Que é ser bom, que é acertar com o estilingue. Só pra brincar, demais, porque a gente, aí é... É outra história, aí não precisa aprender isso aqui. Você quer só pra brincar, mas se quer pra acertar mesmo, talvez você tenha que definir uma ancoragem. Essa ancoragem é a que mais eu gostei, pra mim, sabe? Então, veja lá e tal. Primeiro, você tem que definir uma ancoragem. Fazer várias vezes isso aqui sem munição. Pra depois... É... Eu tenho um vídeo já que explica sobre isso aí. Dicas para disparo e deprecisão com o estilingue. Senhor do estilingue. Se não me engano, é escrito assim. É, esse aqui é o estilingue... Eu já mostrei várias vezes o estilingue, mas como faz parte aqui do... Eu mostrei normalmente. Mostrei em vídeos anteriores. Esse aqui é um estilingue feito lá na Espanha, quando eu tava lá, os 12 dias que eu estive lá. E ele é um modelo asturiano. O asturiano seria como se fosse um modelo paulista, né? São Paulo, que foi o cara que projetou e fez, por exemplo, morava no estado de São Paulo. Então, seria um modelo paulista. Ou se eu morasse no estado do Paraná, seria um modelo paranaense. Então, Astúria é um estado lá. Então, é um modelo asturiano. Segundo o senhor... Ah, me esqueci o nome dele agora. A madeira, não sei, é uma madeira raríssima, segundo o senhor José Capa, que fez pra mim. O Cristobal, conforme o Cristobal, que é um senhor lá da Espanha, que me disse que esse aqui é um modelo asturiano. E quem fez, o José, ele fez pra mim, mas não me disse o modelo. Essa é a realidade. A gente não perguntei o modelo. Esse é um estilingue que eu fiz uns pra venda, mas o único problema é que eu tinha que saber a medida do dedo. Vamos supor que ele pega com a mão esquerda, pra gente fazer esse buraco aqui no tamanho certo, pra se encaixar tudo perfeito, ó. Entendeu? Então, você pega com a direita, eu preciso saber. Eu tenho um dedo fino com os outros, mas tem que dizer que tem um dedão aí enorme, né? Daí já não passa aqui, daí não vai dar certo. Então, por enquanto aí eu fiz uns quatro, cinco desses aqui, desses modelos aí. Mas é um modelo mais difícil de fazer, porque os outros lá são tudo mais fáceis de fazer, parece que é mais difícil, não. Mas esse aqui é o pior, porque a madeira é muito dura, esse trabalho aqui tem que ser na grosa, porque a gente não tem, não temos uma lixadeira que faça esse cantinho aqui, por mais tem que lixadeira de mão, mas não vai que pressa, sabe? Então, é isso aqui. Então, é isso aí. E aqui tem um modelo que é da minha esposa, que ela usa. Esse aqui chama-se plataforma baixa. É o modelo... Não, não é da minha esposa, minha esposa é idêntica, mas não é, agora que eu vi que não é. Esse aqui é um estilinho que pode ser colocado em outro elástico para lançar bolinha de gude, pedra, o que quiser. É por causa da plataforma, esse bem baixo aqui, tá? Então, lança, pode mudar de elástico. Esses outros aqui, como eu já mostrei para vocês, são... Não é aconselhável usar, mudar para elástico, porque as suas plataformas são baixas, que a gente fala, sabe? Vou dar mais um. Eu vou mostrar o... Eu usei esferas de 8 milímetros. E a distância, como eu te falei, 9,5 metros, não dá bem 10, porque eu tive que mudar um pouquinho para frente. Aquilo é lá para me aparecer, não. Olha, esse aqui é o alvo de... De... Tudo se custar ali, meu coisa junto aqui. Olha como é que é meu... Olha como é simples e eficiente isso aqui, olha. Vendo aqui? Olha uma cavinha aqui, olha. E eu coloco o celular aqui no meio, olha. Funciona que é uma maravilha. Esse aqui é um alvo de 5 centímetros, e ele é um alvo muito bom. Esse aqui dá milhas e milhas de espada. E tá... E ele não volta, ele bate aqui e já cai, porque tem esse espaço que é a composição de silicone. Esse negócio do preto é o que fiz com a caneta aqui no meio. A gente enxerga de longe o centro, né? Então facilita, facilita um pouco. Aqui é a minha caixa de... Minha caixa coletora. Essa aqui é como eu refiro, né? Tem uns que dizem... Eu já falo o português mesmo. Uma caixa coletora. Então vamos... Voltar. Aqui tem os outros alvo. Mais uns alvo aí. Esse pequenininho ali é 2 centímetros. Então é isso aí, pessoal. Por que que eu acertei praticamente quase todos, né? Rei 1, né? Porque esses estilingues, eles têm referência. Eles têm mira. Então essa é a diferença. São 4 estilingues. É só você pegar 4 estilingues desses... Essa abiazinha vem dormir ali na... Ali tem uma laranjeira. Essa abiazinha vem dormir ali, ó. Então estilingue com mira. É o estilingue que tem essa referência e essa referência. Então é uma mira. Agora, quando eu tenho estilingue, igual aqueles dos chinês, a maioria deles, só tem aqui, ó. Só tem os pontos aqui, ó. Então é um estilingue com pontos de mira. Que não corrige esses erros aqui. Esse aqui, essa mira aqui, não é a mira-pêndula, ela corrige dois erros. Corrige, voltando àquele assunto de hoje, ela corrige esse erro pra cá e esse erro pra cá. Esse erro aqui não corrige. Entendeu? Essa é a diferença do estilingue e mira-pêndula. Então, como eu estava falando, eu acertei vários, quase todos, né, R1, porque eu tenho referência. Como eu estava falando, se você tem quatro estilingue, um diferente do outro, porque são diferentes, mas tem mira. Se eu tinha quatro estilingue na tua casa, experimente fazer com os quatro, cinco disparos. Você vê que cada um, aparentemente, é diferente do outro. Mas quando você tem as referências, as mira reguladas pra você atirar, aí é outro. quatro, quinhentos! Pode dar mais. Dez. Espanhar essa viagem. Vou dar aquela lá. Eu gosto de dar nas latinhas por causa do barulho Ei, ela não balança danada lá Não para no lugar E mais dois Eu vou continuar dando Eu quero ver aqui Puta com 23 minutos ai Meu Deus, ela ta longo já o vídeo Mas eu vou continuar Mais dois, três, quatro, cinco Pode se ignorar, pode se apagar Daí é a memória Acabou-se Vamos dar corte Tá furado Tá furado a lata Daí tá no meu furo Esse aqui é o modelo Brasil É o que você balancear onde é mais rodada Ou de cinco centímetros Já disse outras vezes O estilingue ele requer Paciência Disciplina E humildade Humildade De repetir muitas vezes E nunca se achar que é o carro Porque o estilingue uma hora ou outra Ele vai dar um tom No sentido de que Você vai num torneio Você ganha Um torneio ali Acerta todos Mas você vai num outro torneio Todo confiante Acho que o coração dispara Sei lá o que E a coisa muda também Mais um no No alvo de cinco centímetros E aí chega Que vontade da mãe nos pelotar Pessoal Abração a todos Opa Tá caindo aqui Sai lá E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ixi Ficou tudo virado Ponto de cabeça Valeu pessoal Virou esse negócio aqui Nação E até Próximo Vídeo